Fala aí, turma! Fabrício está gliando na área, certo? Sem barba agora, olha aqui, ó. Mas já está crescendo de novo. Gente, conversar com vocês aí sobre três pilares para você que quer, de fato, ganhar dinheiro no trade. Ganhar dinheiro no trade, já repeti isso inúmeras, inúmeras, inúmeras vezes, não é fácil, mas é possível sim, tá? Quais são esses três pilares, turma? Os três pilares são parte técnica, você pode chamar de setup, você pode chamar de operacional, para quem usa robô, você pode chamar de algoritmo, enfim. Mas é o quê? O motivo que vai fazer você comprar, o motivo que vai fazer você sair, o motivo, quantos pontos você vai buscar, isso é a parte técnica. Por que você compra, por que você vende, em quais situações e tudo mais. Tem o segundo pilar, gestão de risco. Que é um, falta muito, né? As pessoas, por que que falta gestão de risco, né? Falta o gerenciamento de risco para o investidor, o cara que faz trade, porque ele entra no mercado e muitas vezes ele entra sem planejamento. O gerenciamento de risco está ligado ao planejamento, certo? Como assim, Fabrício? Você precisa entrar no mercado e saber, além do momento que você vai sair, o momento que você vai entrar, quais são as variáveis que vai fazer você entrar e sair, né? Do seu setup. Você tem que saber também o quanto de risco você está disposto a correr, certo? Qual o tamanho da sua exposição ao risco. Alguns chamam de mão, né? Mão é um linguajar de cassino, de aposta, né? Então, eu gosto de chamar de exposição ao risco. Então, qual o tamanho da sua exposição ao risco, né? Você pode se expor menos, ter uma margem maior, tá? Para comportar isso. E dessa forma, pequenas oscilações não vão te tirar do game. Você vai ganhar menos, mas você vai limitar seus prejuízos também. Conforme você vai ficando mais experiente, né? E aí eu coloco um bônus aí desses três pilares, né? Você vai trabalhar uma coisa que é o tempo de tela. A experiência, né? Então, eu tenho, por exemplo, 17 anos de mercado. Mas, em alguns anos, você vai estar muito melhor do que agora no começo, né? Quer dizer, a cada ano você vai estar cada vez melhor. E leva ali uns 3, 4 anos, na minha opinião, para você ficar bom no negócio. Quem consegue sobreviver esse tempo, eu percebo uma diferença muito grande do comportamento, da cabeça, de quem está começando, sabe? Eu percebo uma mudança, assim, depois de alguns anos ali. Não no primeiro ano, não no segundo, mas depois no terceiro, quarta, coisa muda para valer, certo? E aí, por fim, turma, um outro pilar importantíssimo, não menos importante do que os outros anteriores, é a questão emocional. Está totalmente ligado também o emocional com disciplina, porque quando você não age racionalmente no mercado, é um perigo, porque você não vai seguir os dois elementos anteriores que a gente falou. Você não vai seguir o gerenciamento, né? De risco, ou seja, você vai tomar mais risco do que deveria. Aquele momento que você entra na operação, deu errado, eu vou entrar mais um pouco, vou comprar mais, vou fazer um médio, vou comprar mais. Só que você já não poderia comprar mais, porque o seu gerenciamento, ele permite até tantos contratos, você está extrapolando isso. Então, isso acontece demais. Então, é porque falta gerenciamento? É. Mas por que faltou o gerenciamento? Porque deixou se influenciar por questões emocionais, questões psicológicas, questões que estão relacionadas ao seu dia a dia, sua vida, aconteceu alguma coisa na sua casa, com sua família, com seu cachorro, você foi impactado, e aí você ficou corajosão e quis enfrentar o mercado, e aí deu ruim, tá? Então, você saiu da sua visão racional e foi o campo emocional. Quando você vai para o campo emocional, você não está agindo mais respeitando o gerenciamento e nem respeitando a parte técnica, né? Porque se você tinha um ponto para sair ali tecnicamente, se tinha um ponto, seja por uma questão técnica ou por uma questão financeira que seja, eu sou mais do objetivo e stop técnico. Tem gente que prefere a financeira, mas tudo bem. Em qualquer um dos dois modelos, para você seguir aquilo, seguir o seu alvo, seguir o seu stop, ter isso bem desenhado, você precisa obedecer o seu racional. Você precisa agir racionalmente, tirar a emoção de lado, tá? Esses três pontos são muito importantes, turma, e eles estão relacionados ao que eu falei, né? Que é a experiência, que é o tempo de tela, tá? O tempo de tela é necessário para você cada vez mais e consolidando isso na sua cabeça, tá? Gente, você que está começando no mercado e você quer, né? De alguma forma ali ser um bom trader, o conselho que eu te dou, importantíssimo, é o seguinte, aprenda com todo mundo que está aí, com o máximo que você puder, estude, conheça o mercado, estude o mercado, né? Estude bons livros aí de mercado, se você puder, estude tudo isso, mas pensa sempre fora da caixa, tá? Como assim, Fabricio? Se falarem para você, criarem muita regra para você, ó, tem que operar de tal jeito, você tem que comprar sempre não sei que horário, seu gain tem que ser sempre de tanto, seu stop de tanto, pensa fora da caixa, cara, você pensa o seguinte, tenta caminhar para essa direção, ó, vou aprender a parada, vou aprender como é que funciona o mercado, vou ficar bom nisso e eu vou colocar as minhas ideias em prática, seja até no começo em simulador ou uma pequena exposição em conta real, mas eu vou ver o que funciona e o que não funciona, entendeu? Colocar a prova, tá? Sair só da teoria, né? Teoria tem um monte aí, na prática a coisa é diferente, tem muita estratégia, tem muita gente que ganha grana com estratégias que ninguém fala, tá? Ninguém fala por aí, você não acha por aí. Como é que esse cara descobriu? Como é que esse grupo, seja uma grande instituição, seja um fundo, como é que ele descobriu essa forma de ganhar dinheiro? É não seguindo o que todo mundo fala, né? Fazendo, indo atrás e colocando coisas novas para funcionar. Isso é pensar fora da caixa. Sair fora daquele lance de, ah, é price action, análise gráfica ou tape reading, que é o fluxo, qual dos dois eu vou operar, vou operar análise gráfica. Então assim, sair um pouco fora disso, sabe? Pensar fora da caixa. E para você comprovar esse seu operacional, o quanto ele funciona, você tem ferramentas de backtest, você tem possibilidade de ir testando dia a dia, testar historicamente, testar dia a dia, se essa estratégia funciona ou não. Estratégia boa não é nem análise gráfica, não é nem tape reading, não é nem análise fundamentalista. Estratégia boa é a estratégia que funciona. E para você comprovar que essa estratégia funciona, leva tempo, tá? Leva tempo e você tem que ter, historicamente, um resultado que dá mais grana do que perde. Eu tenho algumas estratégias que elas erram mais, olha que interessante, elas erram mais do que acertam, mais da grana. Por quê? Porque elas têm uma simetria, tem um vídeo meu aí sobre a simetria, depois assiste que ele é importantíssimo. Elas têm uma simetria positiva. Então, quando perde, perde pouco, quando ganha, ganha mais, tá? Que é justamente o inverso da pessoa física comum. Pessoa física comum, quando perde, geralmente perde bastante, ganha, 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 perde uma tonelada, essa tonelada leva todo o ganho que ele teve. Então, é justamente contra esse padrão comportamental da pessoa física. Entenda uma coisa aqui, turma, importantíssima também. A pessoa física no mercado, na minha opinião, e pelo que a gente entende, vê, escuta, se relaciona com a galera e vê pesquisa de FGV, de Bolsa, a gente entende que a pessoa física, de uma maneira geral, tem mais perdedores do que ganhadores. Bem mais perdedores. Que deve ser algo em torno de 90% ou coisa do tipo. Pensa numa coisa comigo, turma. Se você quer um resultado diferente, você tem que fazer diferente do que estão fazendo. Alguns ganham pessoa física? Ganham. Conheço pessoa física que vive do mercado hoje. Eu tenho alunos, muitos alunos que hoje só vivem de mercado. Não fazem mais nada. É desafiador? É. Foi um desafio e é cada vez mais um desafio. Lógico, o tempo vai te dando segurança, vai te dando uma confirmação melhor no operacional, esse tipo de coisa. Mas nunca vai ser fácil. Fácil nunca vai ser. Sempre desafiador. Então eu conheço algumas realidades. Agora, de todo mundo que eu já tive de aluno, alguns ali conseguem isso, conseguem me ver de mercado. Mesmo na minha humilde opinião, certo, turma? Eu tendo ali uma quantidade muito significativa de pessoas que deram certo. Então isso me deixa muito feliz. Ter uma quantidade de alunos que deram certo. Uma quantidade significativa. Mas enfim, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Então não será fácil, você precisa de tempo, mas siga esses três pilares aí que são importantíssimos. Vão ser importantíssimos. Mente. Você quer aprender a lidar com isso, porque é isso que vai controlar tudo. Sem isso, você não vai seguir racionalmente. Você pode ter o melhor gerenciamento do mundo, o melhor setup, mas sem ter uma cabeça boa, não adianta. Como é que tem a cabeça boa? Uma das formas é você começar pouquinho. Porque pouquinho, opa, estou conseguindo me controlar. Vou aumentar. Consegui me controlar. Então você vai se conhecendo. Porque muita gente está entrando em um campo novo. Está entrando no trade e nunca colocou a emoção, a prova. igual é no trade. Parte técnica comprovada historicamente, importante. Monte seu a parte técnica com o tempo evoluindo, crescendo, nunca vai parar de evoluir. Certo? O trader que para com uma estratégia ali e não evolui, ele está fadado ao fracasso. Pelo menos ele precisa de pequenas adaptações, pequenas evoluções, porque o mercado muda. Certo? O mercado muda. E por fim, gerenciamento. Gerenciamento. Se você tem um bom gerenciamento de risco e você segue ele, você nunca vai quebrar a conta. Você vai estar sempre dentro. Você não vai quebrar a conta. Esse negócio de quebrei a conta, você quebra uma conta em índice dólar porque você tomou um risco que pode fazer você quebrar a conta. Então, eu não quero quebrar mais a conta. Beleza, você não vai tomar um risco para quebrar a conta mais. Tá? Por quê? Porque você está seguindo aquele modelo. Até tanto eu stopo, eu paro, até vou até tanto, tá ligado? E a coisa vai acontecendo. Então, eu quero perder o mínimo possível. Você consegue desenhar um gerenciamento para isso. Quero tomar um risco maior e perder menos. Então, você vai desenhando o seu modelo de acordo com as suas necessidades, de acordo principalmente com o seu, enquanto você quer correr de risco. Isso vai estar ligado a ser emocional. Porque tem gente que se dá muito bem com o risco quando o risco é baixo. Quando começa a perder mais, um de outro que der uma boletada mais forte, ele se perde na emoção ali e pode tomar decisões equivocadas. Então, isso é se conhecer. Não tem jeito. Valeu, família! Forte abraço a todos. Segue eu nesse canal aqui, turma. Ativa o sininho, que é importante. Se inscreve no canal, certo? Para você receber mais dicas aí. Mande na descrição do vídeo o que você quer que eu fale, que eu vou falar aqui para você sobre qual assunto, sobre o que podemos falar, o que vai agregar na sua vida. Forte abraço, gente! Valeu! Fui!